Ao conhecer o Centro Histórico de Valença, passe pela Casa do Airado, uma casa senhorial situada no mesmo largo onde se encontram o Tribunal e o antigo Edifício dos Correios, nas proximidades da Praça da República. Este interessante edifício quatrocentista sofreu várias reformas ao longo dos séculos que poderá testemunhar nos pormenores da sua fachada. Apesar de não ser possível visitar o interior, não deixe de admirar o exterior, com destaque para as ameias, no cimo, e para uma janela pré-manuelina com a assinatura do Autores, com a inscrição J. Fial, no peitoril, juntamente com a data de execução, 1448. É junto a este local imperdível de Valença que se vai a perceber até onde ia à primitiva fortificação, pois esta é uma das ruas que tem um desnível, marcando a linha da antiga muralha.